Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto um tempo só mais um vez E volta nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo A rocha Maruelo Voltar nascer em noventa e três E só a vida não tem graça Só parece que não dá se caixa Só a vida não tem graça E aqui Porque só Desde o começo e o fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto um tempo só mais um vez E volta nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto um tempo só mais um vez E volta nascer noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas E essa é pra mal o som Viu assim ó E vamos voltar Te falo meu nome Você o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada, opa, vocês caram grande Eu vou lá, eu vou lá Te dá um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim Quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar, deixa E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar E vamos ocupar E fala o meu nome Você o seu Que prazer Que prazer de conhecer Alô, Alô, São Leila, Barca da Saiga do San Agostinho Me fala mais de você O que prefere fazer Balada, opa, você escolhe Eu vou lá, eu vou lá E dá um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim Quando faltar um centímetro Fecha os olhos E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar, deixa E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar, deixa E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar Paulo Sons é pra você, viu? Oxaleque! Agora de Sibiró! Tchau! 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 Aí você escolhe a melhor roupa Aí você aúma o seu poder E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser seu bem E diz que adiantou alguma coisa Um beijando aos quadros e doou E esse é o pessoalmente meu parceiro Que nem a volta dele agora, viu? Aí lembrou de mim o que me dito Beijou a boca e rata Lembrou da boca certa Entrou numa gelulata Lembrou da minha completa Porque se alguém beber Que você tá te espera Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco de espeta Que você tá te espera Eu era E aí você escolhe a melhor roupa Aí você aúma o seu poder E sai com aquela sua amiga louca Eu passei no salão E diz que adiantou alguma coisa E procurar alívio passageiro Beijando aos quadros e doou Um beijo que não tem gostoso de ver E aí lembrou de mim E não me digito Aí lembrou de mim E não me digito Beijou a boca e rata Voltou a boca certa Entrou numa gelulata Lembrou da minha completa Porque se alguém beber Que você tá te espera Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco de espeta Porque se alguém beber Que você tá te espera Eu era Eu era Meu parceiro, as produções Vamos estourar, se Deus quiser, lá em Santa Maria E para o São vai também Vou levar o paredão pra emendar Vai também, é meio longe, viu? E essa aqui é a espécie de magalha da vaquejada Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou E ela errou Quando um beijo não me arrepiou Quando um abraço dela não encaixou O eu dela era assim Você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só que quase Entendeu E para explicar A distância não faz É te pedir volta daqui Até Marte Se Deus Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser, é uma minha outra feliz Ela tentou usar uma roupa, a esquina tentou O mesmo corte de gavela tentou, pode contar a mão de ela Ela errou, quando o mesmo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é nosso E ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase E pra desligar na distância do quadro, é de vir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você, a decona da casa dele Ele não vai deixar de ser, é uma minha outra dele Se Deus fez outra de você, a decona da casa dele Ele não vai deixar de ser, é uma minha outra dele É assim ó Pra você curtir Adoro, Marcelo Júnior Equipe vaquejada Equipe baquejada Equipe bonézinha da vida marcando decência Alô, meu amor Alô, Michelin Beba o teu amor Ué, eu acho que foi essa que tirou na cajinha E já não vai ter, não vai deixar de me nausear A barriga do teclado E me ensinou o passado, sabe a mal Ainda lembro do primeiro dia Alô, sapo Meu coração Me valorou Pega, pega Alô, pega Alô, pega Seu louco de paixão Hoje o nosso amor Nosso amor Nosso amor Em briga Você com teu ciúme Diz que eu tenho uma marinha Mas eu tenho cinco Você só abre a boca Manda pra falar besteira Diz que a minha vida É morrer com uma galheira Com briga na verdade Vamos ter vida no fim Vida de casado não dá pra ver Não dá pra mim Som de porco Uh oh 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 É pro teu amado estou vivendo E amar pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Ensinou o canto sabe amar Ainda lemos do primeiro dia E você abriu meu coração Me falou de amor, pois Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em briga Você contei o seu Diz que eu tenho a na barriga Mas eu tenho cinco Você só abre a pessoa de irmã que tá lado Anda pra falar besteira O pau bem é esse agora E diz que a minha vida É morrer com a galheira Homem ela vai lá Vamos tentar um fim Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Não dá pra mim Alô, borrachinha E aí, cantando de novo Borracha tá por ali Pra você curtir Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Tô conhecido como Filho de papazinho Foi o meu pai Quem me quis assim Diz até lá De raparigueri A minha fala Agora aumentou Conhecido como Filho de doutor Foi o meu pai Quem me quis assim Diz até lá De raparigueri A minha palma Agora aumentou Tô conhecido como Filho de doutor A onda eu chego É a sede todo dia No meio da putaria O playboy estourou Todo arrumado Só com a gatinha Do lado A onda eu chego Tem amor Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Tô conhecido como Filho de papazinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Tô conhecido como Filho de papazinho Foi o meu pai, quem me quis assim Desandalado e raparigueiro A minha fama agora aumentou É que me faquei nada, quero abraço Foi o meu pai, quem me quis assim Desandalado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Como um filho de doutor Aonde eu chego é a sede todo dia No meio da pesaria o playboy estourou Toda arrumada, cajadinha de laça Casco do meu lado ainda chega e tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho e papazinho Digitei seu número no telefone Mas o doutorzinho Mas o dedo trava na tecla B Eu não sei se você se liga ou fico distante Ou se liga e mato logo essa sede Se eu não te ligar, você não atender Se eu não ligar, como é que eu vou saber? A chamada vai, atende, por favor A chamada vai, eu só quero seu amor É isso que eu sou pra sua vida Mato, matem, 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 matem Você apaixonada e do outro lado Tá chamado, vá Atente, por favor Tá chamado, vá Só quero o seu amor Ou mais uma vez, será que ela ouviu Chamou, chamou, chamou Aí É isso que eu sou pra sua vida Chamada, vá, atente E todas as lembranças da minha vida Oh, não me esqueci Chamou, chamou Até o outro lado Máquina CD tá gravando sentado Até o outro lado Você apaixonada e do outro lado Lá de piaba aquele braço Me desculpa e vira sem desigir Me perdoa o traje de maluco Com a camisa larga e o boné pra caís Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Sua filha me deixou desigir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levaram a nova casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Ah, me desculpa da ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Ah, me desculpa da ousadia Essa menina é um desenho do céu E deu-se em dois Jogou fora o pincel Me desculpa e vira que desigir Me perdoa o traje de maluco E camisa larga e o boné pra caís Júnior Faz três dias que o mundo mordiu Sua filha me deixou desigir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levaram a nova casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Ah, me desculpa da ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Ah, me desculpa da ousadia Essa menina é um desenho do céu E deu-se em dois Jogou fora o pincel Sérgio Numan é ao vivo Eu tô ao vivo aqui Na Fazenda Pascual No bate nosso amigo Leno Fala o som O som moral Tá bom, solta a bola Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele lascado Aquele lascado Não sabia te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou com a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o som para voar Com a casa eu me lembrar A senha do meu cartão Senha do celular Tira o cão e dou comida Te entrega a minha vida Aça do do seu nome Tando lá com a bebida Te dou o som para voar Com a casa eu me lembrar A senha do meu cartão A tua sua família Te entrega a minha vida Aça do do seu nome Fala lá com a bebida Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele lascado Não sabia te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o som para voar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou o cão e dou comida Te entrega a minha vida Aça do 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 seu nome Só dou a água com a bebida Te dou o céu para voar Com a casa eu me lembrar A senha do meu cartão Saia do meu celular Te entrega a minha vida Te entrega a minha vida Aça do 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 seu nome A água com a bebida A água com a bebida A água com a bebida Eu jurei Não bater na sua porta E olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas em cada três lá Mas não me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Prometo que não vou te amar O que é sábado Mas eu vou Fazer questão de quebrar E sabe o que você tem Você acorda, babo, que eu aprendi a lutar Sabe o que você tem Sorte que cê perde, amém E só me deixa ir Porque sabe que eu vou lutar A água com a bebida Tá ficando complicado demais Não dá pra receber O nosso amor tá aumentado Já estou te amar Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra receber Não dá pra receber Nossa volta aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando De a mão se fragar E eu já fiquei sabendo Que ele já diz Que vai me matar Imagina se ele se eu faço Eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagina se ele se eu peço Eu faço bondinho Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E arrocho por rachinha E você gostou Vamos embora amor Vamos embora amor Baca esse cara por favor Vamos embora amor Tá ficando complicado demais O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra receber O nosso amor parceiro Alô, foi Com aquele abraço E quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando De a mão se fragar E eu já fiquei sabendo Que ele já tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soube O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soube O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço contigo Eu te faço contigo E você gostou E você gostou Com outro pela rua E muito menos tiver de mudar a sua alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me vejo Entendi meu coração quase pulado em tudo peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de ruiz E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Eu só preciso de um copo de ruiz E um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Amor o dragão quer pra me beijar Eu não imaginava te contar com o outro Pela rua E muito menos tiver de mudar a sua alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me vejo Senti meu coração quase pulado em tudo peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de ruiz Cigarra aceso e um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma música bem apaixonada A boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de ruiz Cigarra aceso e um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Pra me beijar E um violão pra tocar A versão nova E uma música bem apaixonada B A Transcrição e Legendas Pedro Negri